Bom dia, meus amores! Bom dia pra vocês, gente! Hoje eu acordei desde cedo, já é praticamente hora de almoço. Eu nem desci pra ver comida, quer dizer, eu desci, mas não fui pra ver comida. Eu tô de molho praticamente aqui em cima. Fui lá embaixo, lavei uma bota minha, minha bota, aquela bota nude que eu comprei, lembra? Lavei ela e vou ficar aqui pra cima hoje. Hoje eu tenho que fazer o vídeo pra cá pra vocês. Tudo que eu tiver que fazer eu vou fazer aqui em cima. Porque apareceu uma bolha. Ontem de noite eu tô vendo. Eu uso chinelo o dia inteiro, né? Quando tá calor eu boto o chinelo e fico o dia inteiro com o chinelo. Só não tem aquela borracha de trás do chinelo? Eu tô até com esse outro aqui, quer ver? Olha, eu tô com esse aqui pra não machucar meu pé. Deu uma bolha debaixo do meu pé. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas por dentro. Deu uma bolha por dentro. Deu um calo. Parece que deu uma bolha. Tá latejando, ardendo, doendo. Antes de noite. Tô vendo arder meu pé. Quando eu levantei hoje de manhã, o pé tá inchado por dentro. Um lugar inchado. Então é tipo um calo que deu. Parece a impressão que tem que ter uma bolha por dentro da pele. Tá doendo. Aí pra não ficar andando pra lá e pra cá. Porque eu já tô pesada, né? Ainda ficar andando. Ficar andando com... Debaixo do pé doendo. E indo pra baixo, pra cima. Eu vou aproveitar que ontem eu dei uma geral lá embaixo. Não vou ficar fazendo muita coisa pra lá, não. Aí, além da pedada geral, eu fui lá, já tirei uma carrinha do congelador. O feijão, uma vasilhinha de feijão que tava congelado. Deixei pro lado de fora. Tirei o leite também, que tinha um leite congelado. Eu botei pro lado de fora lá. Tapei direitinho. Deixei lá de gelão e subi. Tomei meu remédio de pressão e fiquei pra cá. Tô indo pra lá, não. Tô ficando um bom tempo aqui junto com vocês. Antes de eu botar a luva, gente, eu já passei um creme hidratante na cutícula da minha unha pra mim fazer minha unha da mão. Aqui é o negócio que eu falo com vocês. Não quer todo dia tá na manicura? A gente mesmo aprende a dar um jeitinho em casa. Aí eu dou minha geralzinha aqui. Agora eu tô abrindo aqui, que eu vou pintar a raiz do meu cabelo. Aí eu vou ficar um bocado cá pra cima. Não tô conseguindo abrir. Eu tô tentando abrir com alicate de cortar a unha. Deixa eu ver. Consegui. Isso aqui é um fixador. Isso aqui é só um tonalizante mesmo pro meu cabelo. Porque eu tenho que aproveitar que eu tô aqui em cima. Então eu vou fazer. Tem um monte de coisa que tem que fazer. Então eu já vou fazer de uma vez. No caso aqui, eu tô pra pintar meu cabelo. Eu já tô fazendo a tinta aqui na vasilhinha. É um tonalizante assim simples. Pra tirar um pouco do branco desse cabelo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um vídeo com meus namoros cá em cima. Já que eu tenho que fazer as coisas mesmo. Tem um monte de coisa pra fazer. Porque se a gente bobear, a gente não para e faz. Né? É cuidar da gente mesmo. É passar uma tinta no cabelo. É uma massagem. É uma unha. Se bobear, você vai deixando o tempo passar. Tem vez aí que eu tô fazendo as minhas coisas. Então tá serviçada de casa. Serviço pra lá, serviço pra cá. Quando eu vou prestar atenção, eu falo, Ih, gente. Vou te dar uma assistência na minha unha aqui. Assim que eu falo. Assim que eu falo. Às vezes é pra pegar e fazer. É. É um tonalizante pra quem é. Mas não pode deixar de passar. Porque o cabelo fica muito branco. É só mesmo raiz. Tá, gente? Já tô um tempão pra passar. Já que vocês estão vendo que eu vou passar, eu já vou dar uma pausa aqui. Vou mostrando várias coisas que eu vou fazer nesse vídeo aqui, sentada nessa mesa de escritório que eu fiz aqui em cima. Então é uma mesa improvisada, né? Pra eu fazer várias coisas. Fazer um artesanato. Fazer... Costurar alguma roupa. Fazer um monte de coisa. Fazer unha. Um monte de coisa eu ajeitei aqui. Então eu vou terminar o cabelo aqui. Pronto, meus amores. Já pintei o cabelo. Pintei o pé bastante. Onde era mais branco. Eu vou deixar um tempão aqui. Essa tinta aqui. Aí pra não ficar caindo o cabelo. Aqui no olho aqui. Enquanto eu vou fazer o... A unha, as coisas assim. Eu botei essa pregadeira aqui. Mas antes disso. Vamos lá embaixo que eu vou ver o que que tem de comida. Eu acho que não tem nada pronto lá. Eu vou ver o que que tem de comida lá. Porque eu também não posso ficar sem almoço, né? Ih, não tem feijão. Pelo que eu sei, não tem arroz também. Hum... Vou lá ver o que que dá pra... O que que dá pra comer. Vamos lá. Vamos ver o que que tem lá. Meus amores. Hoje eu queria alguém me ajudando aqui. Queria mesmo. Calo debaixo do pé por causa do chinelo. E olha que a chinela vai anda. Chinelo bom. Mas não tem a correia de trás do chinelo. Gente do céu. O meu pé... Eu sempre me incomodei com aquilo. Falei, meu Deus do céu. Essa correinha pega aqui. E aí troquei, peguei e botei uma outra. Botei uma outra que machuca a mesma coisa. Meu Deus do céu. Acho que aquilo foi machucando devagar o meu pé. Acabou que criou um calo. Aí tá doendo, doendo mesmo. Continuar desse jeito assim, vou ter que no hospital dar uma olhada. É o calo mesmo, debaixo do pé. O calçado fez. Tá doendo. Porque tá naquele casco grosso do pé. Se vocês quisessem alguém me dar uma mão aqui, eu acertava. Mas eu vou fazer umas coisas aqui. Eu tive que descer. Eu ia ficar. Não ia sair lá de cima. Mas eu tive que descer. Como é que eu vou ficar com fome? E cheguei aqui embaixo. Não tem nada aqui pra me ajudar. Assim pronto pra me fazer pra comer. Então o que eu vou fazer? Eu vou recorrer àquela farocinha de ovo. Como sempre. Tá sempre me salvando aí na hora do corre-corre aí. Eu tô com roupa simples em casa. Por isso que eu tô parecendo mais o rosto. Vou fazer um ovinho. Me fiz um pouquinho. Agora sim, né? Sempre me dá o escape na hora que eu tô com fome. Porque eu quero comer uma coisa de sal. Essa farocinha de ovo. Vou botar ali uns dois ovinhos só. Só uns dois. Uns dois ovinhos só. Dois ou três? Ah, uns dois ovinhos só que eu vou colocar, gente. O ovinho tá tão bonito. Já que é só a farocinha que eu vou comer. Então eu vou comer com dois ovos. Porque eu boto quase farinha nenhuma, né? Vai ser... Ah! E um suquinho de caju que já tem pronto aqui. É o que eu vou comer. É o que eu vou comer agora. E vou lá pra cima depois. O pé tá doendo. Eu tô pisando no pé direito. Mas com a ponta do pé. Ontem eu levei um pouco de água quente lá pra cima. Bem salgada. Pra mim botar de molho o pé, né? Aí fui tomar banho. Pra na hora que sair do banho, banhar o pé. Quando eu saí a água tava fria. Porque tava frio ontem. Parece que já tá melhorando. Quereram melhorar já. Porque tá ardendo. Igual que é uma queimadura. Tá ardendo, mas tá... Tem hora que coça. Deve estar já... Já deve estar já salgando. Aqui, gente. Tá pronto aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Olha aí. Uma farofinha de ovo. E o amor do cestador dói. Dói mesmo. Hum. Hum. Eu não gosto de sal, mas faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Bom, mas bom mesmo. Cebola. Eu gosto até com um pedaço de ovo maior. Mas como eu tô aqui fazendo já com um pouco de dor, a gente fica um pouco desconcertado. Aqui. Eu gosto de um pedacinho maior assim, ó. Com ovo assim. E a farinha bem pouco. Você já sabe. Hum. 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 Tá tão bom. Vai ficar até eu subir devagar. Nessa escada de safarofa já tem e se friou. Hum. 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 gente está acostumada gente está acostumada a comer esse tipo de paropa gente é muito bom meu Deus do céu mais gostoso que um prato de carne ainda tem um suquinho de caju aqui fresquinho, eu não boto muito gelo não que é para não ficar muito gelado que eu não gosto de coisa geladona demais se eu falar com vocês eu comprei o copo o copo americano para poder fazer o pudim de copo que vocês viram não dei copo para ninguém, não dei pudim para ninguém um eu deixei cair o que estava, deixei cair um eu deixei cair e quebrou aí, deixa eu ver era para ter três ali, só tem dois não estou entendendo mais hum, que comida deliciosa muito melhor se eu tivesse esquentado arroz, feijão, feito um monte de coisa muito mais gostoso acabei de comer para a gente subir, mas vamos lá para cima pronto, cabelo bem retocado, bem lavado acho que ficou bem pintadinho tem algum fio pequenininho aqui, mas é para tirar depois com a pinça cheiro até com o aparelho apestou barba mesmo depois pronto, já está lavado, já está com creme vou esperar agora secar e logo eu faço uns coquinhos aí amanhã eu faço chapinha, só amanhã nele lavei, lavei com creme, não deixei parado com massagem não esses dias eu fiz pintou direitinho, né ó, pintou bem direitinho pronto já fiz, agora? eu vou botar o pé não estou encostando muito o pé no chão não não dá para aparecer nada não, mas eu estou sentindo que está dolorido hoje fiquei o dia inteiro o tempo todo aqui, mas daqui a pouco eu tenho que descer também eu tenho que fazer comida não adianta eu querer ficar aqui o tempo inteiro que não dá mas pelo menos o dia inteiro eu fiquei o dia inteiro eu fiquei para o lado de cá deu um jeito mais ou menos na minha unha que eu ajeito mais ou menos, mas ajeito tirei a cutícula, dei uma pintadinha com esmalte clarinho para renovar assim, ó ficou bonitinho, né mais clarinho só que eu vou dar um pulinho eu vou comprar umas coisinhas depois eu mostro a vocês tá? vou ter que daí a pouco comprar algumas coisinhas até estar mancando mas dá para andar um bocadinho porque ele está magoado só que quando você fica pisando em cima de um negócio eu queria mostrar para vocês, espera aí espera aí que eu vou mostrar eu estou me boi com esse chinelo ah, chinelo eu sou doida tirei o outro chinelo e o chinelo que eu ia mostrar para vocês está no meu pé, espera aí não é esse chinelo não, tá? é o outro meu está vendo essa parte do chinelo aqui? tomei banho com ele agora ó, você vai pisando em cima disso aqui ó qualquer chinelo tem esse aqui tem o outro havaiana meu ali qualquer um até parei de usar o outro porque eu achei que era o outro esse aqui esse aqui também é havaiana você vai pisando em cima disso aqui não sei esse espaço aqui é pequeno aí o meu pé gordinho ele vai pisando em cima dessa borracha aqui, ó aí foi magoando debaixo da sola do meu pé não gostei não eu já tinha sentido antes que estava machucando eu senti antes teve uma vez que eu senti falei, hum esse chinelo está me dando uma dorzinha aqui debaixo do pé dito e feito ficou magoado agora deu tipo um calo, está doendo então estou mancando ontem à noite eu comecei a sentir estava ardendo porque arde fica magoado fica pisando no mesmo tempo em cima do mesmo lugar ali não confortando o seu pé não apoiando o seu pé direito na borracha do chinelo vai machucando foi isso que foi fazer não machucou por fora deu aquele magoado por dentro mas já estou sentindo que já está melhorando já ontem ontem eu senti doendo hoje amanheceu inchadinho mas como eu não fiquei o pé muito em pé em cima do tal chinelo hoje eu botei um tipo rider assim que é confortável que apoia o pé pronto, está melhorando já daí a pouco melhora de vez mas enquanto não melhora está doendo e doendo bem eu vou ficar aqui então com esse vídeo com vocês meus amores que hoje foi o dia inteiro de castigo eu dodói com meu pé dodói fiquei de castigo praticamente o dia inteiro em cima mas está bom é bom que eu tirei um tempo para mim também fiz a unha pintei o cabelo e de vez em quando nem som nem louvor nenhum não liguei som nenhum para ouvir som nenhum fiquei mais mesmo fazendo a unha pintando o cabelo eu ia costurar mas resolvi não costurar nada hoje assim na mão mas falei não vou costurar hoje não agora vou deixar meu cabelo secar naturalmente porque aqui mesmo tempo que está fresquinho daqui a pouco está frio eu botei essa camiseta agora depois do banho mas daqui a pouco eu já tenho que botar uma blusinha mais tapadinha por cima porque começa o frio agora a gente está tomando friagem de bobeirarão né? então beijão para vocês meus amores até o próximo vídeo um beijo fica com Deus já estava a gente ligando enquanto eu estou falando com vocês aqui beijo meus amores e aí um beijo 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 um beijo